Obrigado. 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 Eu quero primeiro a ler o que é o que é o que é o primeiro a ler de 1 Pedro – capítulo 5, de 8-10 – Trêsse-se, brilhe-se, porque o contra o vosso díavos como o cria-se-lhev, e o que a-cria-se-lhev, e o que a-cria-se-lhev. Saber, hoje, em sábado, em muito rano, eu fui para trabalhar, como eu começamos a ir a gente, nós fazemos com a grupo de pessoas, e nós gostamos de ir juntos, nós fazemos a gente, nós fazemos a gente, e nós fazemos ir a gente, e vimos que era muito grande trafic, como iria na sede. E nós tão tão longe, ao invés de ir 40 ou 50 minutos, nós iria por 2 horas, para chegar a trabalho. E como nós já vieram na trabalho, nós conhecemos uma situação, que uma avarão aconteceu. E uma avarão aconteceu, onde a morte foi a morte, onde a mulher, ela se derrubou. Ela se derrubou na morte. E nós já vieram atrás, atrás de trabalho, um chão de trabalho, e ele diz assim, que ele diz, sabe, muito gente ir e eles, e eles, eles, talvez, se sentirem de amanhã, que assim, devem estar tão longe, mas em uma família, mas em uma família realmente é bída, porque uma pessoa, como se, ela se derrubou, ela se derrubou, ela pensou, que tudo vai ser, pode ser, mas, pode ser, mas, vida se terminou. E nós começamos a falar, представo-me, por exemplo, vida se terminou, e como as minhas últimas palavras, com as minhas domésticas, com as minhas близas, com as minhas irmãs, como as minhas relacionadas, como as minhas últimas coisas, последнюю, como eu me deixei com a terra e, ouvindo isso em místia, onde eu ouviu desvite, 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 porque o teu inimigo, o teu diabo, como o crio, e o que eu vou aglotar. O que é isso, para que eu estarei em desvite, para que eu pensava, para que eu pensava, para que eu desvite, 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 e tudo isso em termina, é bondradecú. Bondradecú. Eu me pensei assim, em своей vida. verdadeiro, se eu hoje, como eu devido a gente, como eu devido a sua família, como eu devido a minha última palavra, Deus Senhor a Deus, nos diciamo muito vezes, que você não sabe, quando o seu tempo instante. Você não sabe. Ele dizia, no entanto, se que você não sabe, Nós sempre pensamos que então, talvez, como vamos pensar, mas, no oposto, é um dia, pode fazer alguma coisa, e o nosso tempo pode passar. Eu fiz um lugar de um lugar de que eu conheço, eu conheço o mesmo de criança, porque o que você quer fazer, você pode encontrar um resultado. mas também muito mais que as pessoas que eles sejam bem e eles sejam bem como se está escrito em que não sejam a hipótese e não sejam a palavra de Deus eu sei que eu sempre fiz isso em sua vida eu quis dizer que eu quero dizer que eu estou eu estou fazendo mas eu já estou um lugar que ele realmente me deu a saber que realmente precisamos de ser honesto. Apóstol Pavlov a filipínsa pisa em 4 capítulo, em 8 versículo, assim as palavras. Finalmente, irmãos meus, que só é verdade, que é honesto, que é verdadeiro, que é justo, que é amado, que é digno, que é só um bom dia e um salão, sobre o que pensávete. O que você aprendeu? O que você aprendeu e ouviram? e o que você está fazendo, então eu estou fazendo. O que eu já estou ouvindo, eu acho que eu acho que muito eu sei que eu sei que eu sei, que você diz que a verdade, não tem verdade, mas você sabe, que você pode perguntar a outra pergunta, e você não deu a essa questão, você não deu a essa questão, não é justo, não é verdadeiro, não é verdadeiro, não é digno de citar. E eu estou a ver com esse versículo seu sítio, seja em vida, na China ou na saúde, se não tem que eu estar, ou no membro, ou no rumah, ou no companheiro, ou no irmão, ou no irmão, ou no irmão, se você tiver um grupo, então, você se você precisa. Se você tem um novo, se o que isso você está fazendo, ou se o que você está justamente, se o que você está dizendo, se você está dizendo, se isso é algoajuçante, ou se você está realmente, e você vê, quando você está assim, mas a gente, ou seja, Eu acredito, que é possível viver assim, com certeza, como obedeçamos. Apóstolo Paulo, em seguida, dizia, o que você viu em mim, ele conseguiu dizer, se realmente, apóstolo Paulo, ele foi assim, como ele realmente foi. Mas eu acredito, a pessoa própria, realmente, não pode. Mas como Jesus Cristo vivemos em nossos corposos, Jesus Cristo pomaga, ele pôs e apóstolo, ele pôs e apóstolo, e Jesus Cristo disse, que eu pôs, porque depois eu me lhe desistimos, e nós vamos a te, e nós vamos a obedecer, ele mesmo quer nos viver, ele mesmo quer nos viver, mas, na grande mal, às vezes, acontece, que nós não podemos permitir, nós realmente estamos emprudindo, nós realmente estamos emprudindo, nós realmente estamos emprudindo, e a gente que nós não esquecemos, que nós queremos, nós vemos em sua vida, nós vemos, que Deus quer fazer a nossa trabalho, nós vemos, que Deus quer fazer a nos dígir, Ele quer fazer a nos bons seus negócios, mas nós, que nós, que nós mais gostamos, nós, que é, que é, que é para o nosso corpo é importante, para nós, parece, que é um pouco mais bonito, um pouco mais melhor, eu quero mais um lugar, isso é um lugar que eu já ouviu, Eu já 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 o vídeo já. Mas de novo tempo eu o ler. Eu já o senso não consegui to忘arei. Ele se torna sempre, dovê se torna lá em mente. Se eu chegar um pouco assim, eu fazer um pouco assim. Se eu chegar um pouco assim, eu chegava em mente. E novamente o palavra vai vir para. Se torna o verso dos versões do versões do nosso líder. Então, começando a seal do meu plano. Entrando como vocês dizem assim, o corte, porque eu disse que você não disse. Nós lemos assim, então. E levante para a minha vida. Música Amém. 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 todos nós, Iisus. Ajuda nos, Iisus, ouvir naquele lugar Tuas palavras. Ajuda nos realmente viver, Baja, por palavras Tuas. Baja, não há Tuas palavras nos vidas. Não há essa igreja e a igreja, Deus, Deus, Tomem, Deus, velhýmias dícias, Tomem, Baja, velhýmias deusas, Iisus. Não há Tuas presidência sempre está na nós, Iisus. Ajuda nos, Deus, todos nós, nossa mulher, Baja, não há Tuas ruas sobre nós, Baja, como toda a igreja, Iisus, bebe com nós, não há Tuas nome sempre nos vidas naquele lugar. Não há Tuas nome sempre nos vidas naquele lugar, Iisus. Bebe com a salão, Baja, bebe com a salão, e não há a tua nome, não há Tuas salão, não há tuas por anos e anos e anos. Amém. 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 Amém.